Olá, o ministro Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República concedeu uma entrevista à imprensa sobre a participação da sociedade civil na conferência Rio Mais 20. Veja como foi. Alguns tradutores aqui estão à disposição, se for necessário. Bem, o ministro vai falar, ele vai fazer uma pequena explanação e depois a gente vai abrir para perguntas e o tema que ele vai tratar é da participação da sociedade civil no processo da conferência da Rio Mais 20. Então, eu vou passar a palavra para ele, depois a gente recebe as perguntas e as inscrições. Boa tarde a todas as senhoras e senhores. Eu pedi para alguém ver se dá para a gente melhorar um pouco o clima aqui, porque nesse ar glacial não está fácil. Mas, eu quero agradecer a presença das senhoras e senhores e dizer que, como já disse o Sérgio Wally, dentro da distribuição de tarefas no governo federal com relação a Rio Mais 20, eu fiquei encarregado, junto com alguns outros ministros, de trabalharmos a ênfase na participação social na Rio Mais 20. A nossa ambição era de que a Rio Mais 20 pudesse inovar do ponto de vista de uma efetiva participação social, seja na quantidade, seja na qualidade desta participação, em relação às conferências anteriores. Já que nós entendemos que o conceito ampliado da democracia, que vai além da democracia meramente representativa, e sim uma democracia participativa, é, a nosso ver, uma condição essencial sine qua non, para que a gente pudesse alcançar e possa alcançar resultados efetivos nessa discussão do desenvolvimento sustentável. O que embasa essa decisão de investir na participação social é exatamente a convicção do nosso governo de que o tema é tão complexo, tão difícil, que ele não poderá ficar restrito apenas às áreas governamentais, seja na preparação da Rio Mais 20, durante, mas particularmente depois da Rio Mais 20, para que os compromissos assumidos aqui pelos entes governamentais pudessem, depois, de fato, ser colocado em prática com a cobrança, com a participação, com a fiscalização, diria, da sociedade civil. A experiência brasileira tem nos ensinado a eficácia da participação. Ela é sempre uma participação difícil, tensa, é uma relação que exige do governo maturidade, compreensão, enfrentar a derrota, muitas vezes, mas ela tem se revelado, a nosso juízo, extremamente fecunda na condução do nosso país. Haja vista o fato de que boa parte das políticas que foram implementadas, as melhores políticas que nós implementamos ao longo dos últimos nove anos, elas não estavam inscritas no programa de governo de 2002, nem de 2006, nem de 2010. Elas foram fruto dessa síntese, desse diálogo, insisto, tenso, mas fundamental. Para isso, nós fizemos uma discussão com as Nações Unidas e levantamos, primeiro, a ideia de que nós queríamos que a Rio Mais 20 fosse muito aberta à participação e tomamos algumas providências internamente ao país. Mas, mais do que isso, combinamos com as Nações Unidas o processo de realizarmos seminários preparatórios à Rio Mais 20, que acabaram sendo intitulados por Diálogos do Desenvolvimento Sustentável, para ampliar internacionalmente esse diálogo. Foi assim que, em abril deste ano, foi lançada uma plataforma de consulta, uma plataforma em que abriu-se a possibilidade, via as mídias, a possibilidade de que as pessoas, ao se inscrever, dessem sugestões de temas importantes que devessem ser tratados numa reunião presencial dos diálogos aqui já no Rio Centro. Neste processo, nós tivemos uma participação bastante importante. 12 mil pessoas se inscreveram sugerindo temas, temas mais diversos. Esses temas foram submetidos a uma série de especialistas, particularmente de universidades do mundo todo, várias delas aqui do Brasil, tanto públicas como privadas, como a FGV, para dar um exemplo. E esses especialistas organizaram os temas que foram depois submetidos a uma nova votação. Cerca de 63 mil pessoas votaram, e como elas podiam dar múltiplos votos, nós tivemos um registro de em torno de 1 milhão e 300 mil votos que escolheram os 10 temas que depois foram tratados de maneira presencial nos diálogos aqui nos últimos dias já instalados no Rio Centro. Nós tivemos aqui no Rio Centro uma participação média de 1.300 pessoas por dia. Claro que as mesmas pessoas votaram muitas vezes, mas a média foi em torno de 1.300 pessoas. E, através de um sistema de votação eletrônica dentro da própria conferência, foram escolhidas três sugestões em cada um dos 10 temas. Portanto, 30 sugestões que serão levadas agora para a conferência para o segmento de alto nível dos chefes de Estado para se incorporar ao relatório final da Rio Mais 20. Isso não quer dizer que sejam temas que serão obrigatoriamente assumidos pelos Estados, mas eles constarão dos anais da conferência e é possível que alguns deles se inscrevam diretamente na resolução final da Rio Mais 20. Então, nós reputamos como muito importante esse processo, ele é novo, recebeu uma avaliação muito positiva das Nações Unidas e é muito provável que daqui para frente nós tenhamos em todas as conferências da ONU processos similares, naturalmente com aperfeiçoamento, a partir da experiência realizada aqui no Brasil. Mas não foi só isso. Nós tivemos uma série de seminários preparatórios, de diálogos. Quero lembrar que a sociedade civil participou da coordenação de todos os trabalhos da Rio Mais 20, de todas as discussões da coordenação nacional que reunia governo e sociedade. Realizamos uma série de diálogos em direção à Rio Mais 20 e, além de tudo, o governo brasileiro decidiu apoiar com toda a força, destinando recursos para a realização da Cúpula dos Povos. Como vocês sabem, a Cúpula dos Povos se organiza no Parque do Flamengo. Ela tem tido, na avaliação que a Cúpula nos passou, uma presença diária em torno de 30 mil pessoas, entre passantes e participantes dos debates. Nós temos, em torno de uma estimativa de 14 mil ativistas do Brasil, nós falamos de 30 a 35 mil pessoas que passam por lá. Nos deram um dado de 14 mil ativistas do Brasil e de movimentos e redes internacionais que se inscreveram diretamente nas atividades. Ao todo, na Cúpula dos Povos, são 36 tendas de atividades autogestionadas, ou seja, cada movimento reserva uma tenda e realiza ali autonomamente a sua atividade. E nós temos 14 tendas coordenadas por entidades específicas, direcionadas já previamente por algum tema. E nós temos 681 atividades nacionais inscritas por organizações e redes e mais 330 atividades inscritas por redes internacionais, totalizando 1.011 atividades lá no Parque do Flamengo. Além disso, nós tivemos uma série de outras atividades organizadas, como o Projeto Humanidade, organizado pela Fiesp e Firjan. Tivemos uma atividade que vocês sabem de uma grande repercussão. Ela recebeu até ontem mais de 60 mil pessoas. Tiveram que ampliar o horário, inclusive, lá no Forte Copacabana, para a visita e para a participação das pessoas. Tivemos uma conferência participatória, uma conferência preparatória, desculpem, da juventude, a USPLAST, que também reuniu 3 mil jovens. Um evento organizado pelo Major Group das Crianças e Jovens das Nações Unidas, no Centro de Convenções Sul-América. Tivemos o Pacto Global, que realizou uma série de reuniões, um fórum da sustentabilidade corporativa, entre 15 e 18 de junho, reuniu mais de 2 mil participantes, em 60 sessões temáticas relacionadas a Rio Mais 20. Temos aqui próximo também a Carioca, que reedita a edição da Carioca de 92. Estão inscritos cerca de mil índios latino-americanos, cerca de 800 brasileiros, representando mais de 20 etnias, aqui na Colônia Juliano. E ainda nós tivemos a chamada Arena Socioambiental. O Governo Federal preparou uma Arena Socioambiental colocada também no Parque do Flamengo, em que nós tivemos 14 debates, dois debates por dia, um total de 54 participantes, debatedores, desculpa, do Brasil e do exterior. Em torno de 4.103 pessoas escreveram algum conteúdo em seu perfil pessoal, citando a página, apenas para dar uma ideia da repercussão. A Arena esteve com um público bastante bom todos os dias, e era uma forma de ponto de contato entre o governo e uma iniciativa governamental e a sociedade civil já lá na Cúpula dos Povos. Então, esse conjunto de atividades, entre tantas outras que nós nem conseguimos citar aqui, nós estamos estimando em torno de 50 mil pessoas que estarão presentes aqui no Rio Centro, porque cada delegação de cada país traz uma delegação na sociedade civil. Quero lembrar que o Brasil tem mil integrantes na sua delegação da sociedade civil, sendo que, um dado importante, a delegação brasileira, entre esses mil representantes brasileiros, nós temos a maior delegação de jovens da Rio Mais 20 estar na delegação brasileira, que foi um empenho nosso para que tivéssemos, de fato, uma participação da juventude. Portanto, esse conjunto nos permite, de fato, afirmar que a Rio Mais 20 é o maior evento realizado pela ONU até hoje, do ponto de vista da participação da sociedade. E nós, eu quero insistir, para nós, esse é um aspecto bastante importante, já que se trata de tentar trabalhar essa concepção de que não há possibilidade de pensarmos em desenvolvimento sustentável sem esse pilar fundamental da participação democrática. Enquanto em alguns lugares do mundo se prega a retração econômica, a recessão e a diminuição de direitos e de democracia, nós afirmamos que o único caminho possível para encontrarmos o caminho real, a perspectiva real do desenvolvimento sustentável é colocar mais gente à mesa da discussão. Com erros e acertos, chegamos, portanto, a esse termo aqui na Rio Mais 20 e, enquanto faremos um esforço até o último minuto para que o documento seja o melhor possível, o mais avançado, o mais capaz de amarrar efetivamente compromissos de todos os países com o desenvolvimento sustentável, nós seguiremos com os processos de participação, buscando uma porosidade da participação junto ao documento final, junto ao comitê de alta direção desta cúpula. Então, basicamente, era isso que eu queria expor aos senhores e agora, naturalmente, gostaria de ouvir perguntas. Só um aviso, tem microfone no plenário. Eu vou pedir que vocês se identifiquem, nome e veículo, e reforçar, antes disso, que nós temos duas tradutoras lá para colegas que, eventualmente, tenham dificuldade com o português. Um colega lá. Ministro, é Vladimir da Agência Brasil. Parte da imprensa acabou de vir da coletiva com o governo brasileiro, com os ministros que participaram mais efetivamente das negociações. e eu queria saber do senhor a sua posição enquanto governo brasileiro do documento final. De lá para cá, de uma sala para outra, já leio aqui na internet algumas repercussões junto às ONGs, que, na verdade, é o trabalho que o senhor desenvolveu mais fortemente e com muito brilhantismo, cabe dizer. Mas essas ONGs, por exemplo, o Greenpeace, eles estão atacando fortemente o documento, dizendo que foi um retrocesso. Eu queria perguntar para o senhor, enquanto um dos representantes do governo brasileiro, qual é a sua avaliação sobre esse documento e também aproveitar para o senhor comentar a questão do fortalecimento do PNUMA, se esse foi um dos principais pontos, um dos principais legados que essa conferência vai deixar para o futuro imediato. Obrigado. Eu quero ser muito honesto e transparente com vocês. Eu não estou participando diretamente da Comissão de Negociação Brasileira. Não tenho um conhecimento total do texto, até porque a minha atividade esteve muito mais no aterro do Flamengo e em outras paragens do que propriamente aqui dentro do Rio Centro. Eu acho que a crítica das entidades da cidade civil, ela terá que ser levada em consideração. Eu quero só lembrar uma coisa, não vamos dar esse texto por definitivo. Já houve algumas conferências, e da Dinamarca, de Copenhagen, foi um caso em que a ação de governantes, quero lembrar a importante ação do presidente Lula naquela ocasião, pode provocar mudanças importantes ao final da conferência. Então, precisa ficar bem claro que o texto apresentado aí é um texto base. Os dirigentes nacionais começaram a chegar hoje, amanhã se abre formalmente. Haverá ainda muita discussão em torno deste texto. E eu penso que as críticas são até importantes para contribuir com este debate. E, de todo modo, nós sabemos que a questão ambiental vive um processo em que você tem uma vanguarda e você tem os setores que, seja por convicção, seja por interesses econômicos, seja por visão de mundo, têm outra posição. Eu acho que é um debate que nunca vai se finalizar. Felizmente, eu acho que é importante que haja essa dialética. Mas eu quero insistir. Esse texto que o Figueiredo, que o nosso embaixador, apresentou agora não é o texto definitivo. Muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer. Há uma dinâmica ainda importante na qual nós apostamos aqui no Rio Centro a partir de amanhã cedo. E, com relação ao PNUMA, de fato, há um desejo claro nosso de um fortalecimento do PNUMA, de dotar o PNUMA de condições de maior autoridade, de maior capacidade de ação. Essa é uma posição que a Delegação Brasileira sustenta, como o Figueiredo também registrou agora há pouco. Pode ser um fato de um legado, de doa? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Assim como nós estamos pleiteando também que nós saiamos da Rio Mais 20 com uma forte sugestão para que as Nações Unidas criem uma estrutura, um fórum, para a questão da juventude, que ainda é uma grande ausência nas Nações Unidas. Todo esse movimento jovem está também pleiteando pleiteando que haja a criação de um fórum e, talvez mais tarde, de uma assessoria especial ao secretário-geral das Nações Unidas do ponto de vista dos temas da juventude, cada vez mais importante. A colega aqui é o centro. Ministra, boa tarde. Natália Passarinho, do G1, portal da Rede Globo. Eu queria saber se a presidente Dilma já se manifestou em relação ao texto, base ao rascunho apresentado pelo Brasil, se ela já demonstrou algum contentamento ou insatisfação, enfim. Então, quer dizer que o texto pode mudar, porque, anteriormente, o embaixador havia dito que não caberia mais nada para os chefes de Estado com relação ao texto, que o texto estava fechado e não haveria mudanças. Então, pode haver modificação, é isso? É sempre bom, Leopold. Primeiro, a presidenta Dilma está saindo agora do G20, naturalmente, com as preocupações próprias daquela reunião. Então, eu te confesso que eu não tenho informação se foi dado já a ela o conhecimento desse texto. Agora, quero lembrar que é uma tradição que os chefes de Estado evidentemente não vêm aqui apenas para assinar. Eles vêm para dar continuidade e retomar essa discussão. Então, é evidente que pode haver, como já citei o caso da conferência, por exemplo, de Copenhagen, em que pode haver, sim, mudanças a partir daquilo que é apresentado. Esse é um subsídio básico, importantíssimo, porque naturalmente já feito e discutido por delegados das diversas nações, mas que, evidentemente, segue na sua discussão. O que vai acontecer nos próximos três dias aqui não é apenas um ritual de passagem dos dirigentes, e sim um processo de debate ainda. Ministro, Marcelo Torres, do SBT. Eu gostaria de saber que posições em que o Brasil foi derrotado nessa negociação, que tipo de posição que o Brasil gostaria que estivesse presente no documento e não está. E queria saber também se o senhor acha que vai haver espaço para o Brasil brigar por essas posições que não estejam aí. Olha, eu, como já disse a vocês, eu não acompanhei o debate mais de dentro. Eu não me sinto em condição de fazer essa resposta, porque eu não estive acompanhando cada um desses passos, entendeu? Eu só quero dizer que o papel de o Brasil como anfitrião e como responsável pelo texto não era de assumir uma vanguarda isolada, e sim de conduzir o conjunto ao texto mais avançado possível. É evidente que, para nós, nós traçamos de maneira clara um processo e viemos com essa tese de que nós devíamos, pelo menos, sair daqui com os objetivos dos eventos sustentáveis, amarrados, de maneira clara, na sequência dos objetivos do desenvolvimento do milênio e no tripé, na trilogia que a presidenta Dilma o tempo todo marcou, de um crescimento, da afirmação do crescimento com inclusão e com cuidado e preservação da natureza. De maneira genérica, era isso que nós estávamos trabalhando. Sobre a questão mais direta do financiamento, é evidente que nós tínhamos uma posição favorável a essa questão do financiamento do desenvolvimento sustentável por parte das nações mais ricas. Agora, nós tivemos propositadamente uma postura diplomática no sentido de buscar um consenso progressivo e não nos isolarmos numa posição só nossa. Washington Novaes, TV Cultura. Ministro, o senhor disse agora há pouco que os chefes de Estado não vêm aqui apenas para assinar um documento que eles vêm discutir e que pode haver modificações. Uma das críticas mais fundas que têm sido feitas ao texto aprovado é ainda em relação ao PNUMA. Há um propósito de fortalecer o PNUMA, de dar recursos ao PNUMA, mas, originariamente, o que se discutia era transformar o PNUMA numa agência com o mesmo status da Organização Mundial de Comércio, Organização do Trabalho, da Agricultura e tal. Mas, houve também uma informação não confirmada oficialmente de que o Brasil foi contra isso. Eu pergunto, o Brasil foi mesmo contra a transformação em agência e pode mudar isso num texto final? O Astro não me consta que o Brasil tenha sido contra, não foi, não era uma discussão pelo menos acumulada entre nós. Era o contrário. O Brasil defenderia essa posição e eu acho que ela pode mudar sim. é uma discussão sobre o Brasil. O Brasil é uma discussão é uma discussão sobre o Brasil. Ainda Monteiro, do Jornal do Estado de São Paulo. Hoje foi publicado no Estadão uma matéria falando sobre os telegramas Wikileaks, que apresentavam posições tanto do Bush quanto do Obama em relação à realização da Rio+, dizendo que esse não era o momento, que deveria ser lá em 2017, porque haveria um gasto muito grande e que os resultados poderiam não ser os esperados. O senhor, o senhor tem alguma resposta a essa crítica? O senhor acha que esse é o momento sim de ser realizado esse encontro? Obrigada. Eu acho que tanto é o momento que a repercussão da Rio+, em que pese algum pessimismo, a meu juízo, será muito grande, porque ela desandou, ela colocou em marcha um processo de mobilização, um processo de tomada de posições por parte da sociedade, por diversos governos essenciais. Eu acho que, ao contrário desses senhores, eu penso que justamente a crise que afeta hoje a Europa e os Estados Unidos, ela nos propicia um momento particularmente rico e adequado para a discussão de um novo paradigma. Eu acho que a sociedade civil particularmente compreendeu muito bem isso, se organizou, não é à toa que nós tivemos essa grande e importante adesão das organizações da sociedade civil e eu espero que isso, de fato, repercuta no documento final. Sempre é bom lembrar que a Rio 92 foi tratada como um fracasso no final. Os jornais brasileiros todos davam um fracasso da Rio 92. Hoje, ela é considerada como um avanço fundamental, como um divisor de águas. Sinceramente, pelo conjunto da energia, pelo conjunto da mobilização, pela disponibilidade, pela disposição que eu vejo dado na sociedade particularmente, eu acho que não tem como voltar atrás. Eu já disse a vocês, mesmo esse método adotado aqui de uma conferência de alguma forma ocupada pela sociedade civil, eu acho que são conquistas importantes que vão mudando a cultura. Eu acho que nós temos que ser sempre nessas questões que tangem à questão cultural e nada mais importante, nada mais cultural do que a mudança de hábitos, dessa questão do desenvolvimento socioambiental, do que a visão em processo. Eu acho que ela vai marcar um novo degrau, eu acho que nós agimos corretamente quando reafirmamos a importância de realizar a Rio mais 20, de fazê-la no Brasil e nesse momento em que a humanidade vive essa crise de paradigmas, de grande profundidade. Eu não posso enxergar fracasso num processo tão rico como esse. Eu tenho certeza que passados, que mesmo que o documento, espero que não, mas mesmo que o documento receba críticas, etc., eu alerto as pessoas que fizerem essa avaliação que olhem para o conjunto do processo e não apenas pelos compromissos formalmente assumidos pelos países signatários desse futuro acordo, porque quem fizer isso tem o risco de errar como errou quem considerou o 92 um fracasso. Ministro Gilberto Carvalho, eu tenho acompanhado a sua atuação na questão ecológica e até deixei-lhe um exemplar da revista Persona Mulher, que vem com uma edição especial de 88 páginas sobre a sustentabilidade e até com viés de gênero. E, escutando o senhor, com toda a mobilização social que desenvolveu e essa expectativa, a conscientização que passou a existir no Brasil por uma mudança de comportamento, eu pergunto ao senhor, no momento que nós presenciamos tantos africanos, tantos árabes, que estão buscando melhores condições e, paralelamente, uma retração dos países ricos e no que envolve também o empoderamento da mulher, poderar o qual o senhor entende como avanço eficaz e não que venha ocorrer frustração diante de tanta perspectiva de mudança e a falta de dinheiro que também está existindo e que está provocando um impasse para todas as negociações. Olha, o que eu quero dizer é que em toda a questão ambiental, e eu, como vivendo a experiência de governo nos últimos nove anos, sei perfeitamente do que eu estou falando, toda a mobilização ambiental da sociedade, de ambientalistas, primeiro, que não é mais apenas uma vanguarda que tem a consciência ambiental, eu dialogo muito com os movimentos sociais e hoje você pega a Via Campesina, você pega a Contag, você pega a Fetraf, a CUT, todos os movimentos estão indo muito além de reivindicações meramente corporativas, a questão ambiental casou-se com os movimentos sociais, com o movimento de mulheres, indígenas, nem se fala e tal, e essa sociedade, essa mobilização tem empurrado o governo para mudança de atitude, isso é uma realidade, se você pega a história do tão criticado projeto de Belo Monte, que é hoje, digamos, um ícone da divisão, digamos, de ideias, de posições, você observa que o processo de Belo Monte foi enriquecido e muito com a pressão da sociedade. O projeto Belo Monte, de 20 anos atrás, o projeto Belo Monte hoje, desde o tamanho do lago até o número de população atingida, mas, sobretudo, das condições ambientais e sociais impostas àquele projeto, mostram a conquista que a sociedade teve pressionando o governo. Por isso que eu digo, não tem mais volta. Eu acho que a consciência social, graças a uma certa profecia, eu diria, de muitos aí, de vocês e de muitos intelectuais, de muitos militantes como Chico Mendes e tal, isso não é retórica, é real que eu estou falando, ela não tem, ela avançou de tal modo que fica muito difícil, mesmo que o documento daqui não saia o que nós esperamos, não tem mais volta. eu acho que é uma pressão na sociedade que vai garantir um avanço progressivo das políticas práticas. Quando você faz uma infraestrutura, quando você faz uma obra social, quando você faz qualquer outra coisa, hoje não tem como ter o mesmo comportamento da década de 70, 80 ou 90, mudou. E isso, cada vez mais, agora, vai ser transformado em legislações, porque é assim que faz. A luta, a mobilização social, acaba, depois de muita pressão, conseguindo transformar em lei. Claro que há retrocessos e há problemas. Vamos ver a discussão do Código Forestal, por exemplo. O que a bancada ruralista está fazendo no Congresso significa, de fato, uma contra-ofensiva. E esse debate é muito importante que a sociedade o assuma para que o governo tenha, inclusive, apoio político e social para fazer avançar as suas medidas e as suas iniciativas. Cacília Rego, Jornal Estado do Ceará. Quando eu estive na Cúpula dos Povos, eu observei que tudo que se falava lá era não ao capitalismo verde, não ao PAC, não à fome e, realmente, as pessoas estão muito mobilizadas lá. Só que eu percebo que, comparando a Cúpula dos Povos com o Rio Centro, é uma diferença muito grande. É como se eu estivesse no mercado e depois entrasse num shopping center muito bonito e muito chique. Então, eu te pergunto, como que fica essa relação? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse gap, essa grande diferença. Quando que a gente vai ter essa aproximação maior? Primeiro que a Cúpula dos Povos é um fenômeno importantíssimo e não é à toa que nós montamos uma arena social, socioambiental, lá para ouvir. o governo tem que ter capacidade de ouvir, maturidade para ouvir. Segundo, que o diálogo governo-sociedade civil, eu sempre tenho dito, ele é necessariamente tenso, porque a sociedade civil, ela tem uma utopia e essa utopia, que é a conquista de sempre um novo lugar, não é uma irrealidade, não é um sonho, mas é um projeto em que nunca você chega ao lugar desejado, porque sempre você sonha mais, você busca uma alternativa, ela é própria dos movimentos sociais, enquanto o governo tem limitações institucionais de correlação de forças, pelo aparato do conjunto das leis e assim por diante, e da própria máquina pública. Então, essa tensão é natural. Eu fui lá na arena social, fui vaiada por uma parte do pessoal, isso é a democracia, viva a democracia. Agora, não vamos esquecer que muita gente lá da cúpula está aqui também. Nós temos uma presença entre, nesse ambiente que de fato é diferente daquele, mas há, primeiro, uma presença forte que se expressou, inclusive, nos diálogos sócios do desenvolvimento sustentável que terminaram hoje. Primeiro teve essa expressão. E daqui para frente, nos próximos dias, muitos delegados brasileiros são os líderes da cúpula dos povos que vão estar aqui. Nós fizemos questão de inscrever toda a coordenação da, todos os integrantes da cúpula dos povos que faziam parte da coordenação da Rio Mais 20 vão estar aqui presentes. Então, vai haver, efetivamente, um bom contágio, uma boa contaminação, eu diria, daquele espírito aqui dentro. Não é uma dissociação tão absurda. Agora, é claro que nós podemos sim questionar que o movimento vai resistir a posição, certamente, vai. Porque, como eu disse, é próprio do movimento propor políticas e medidas que ainda os governos não assimilam. Eu digo ainda porque, insisto, sempre é importante ver em perspectiva. Várias das medidas que nós tomamos hoje do ponto de vista da preservação no Brasil não seriam pensáveis há 15, há 10 anos atrás, muitas vezes. Então, eu acho que é uma dialética importante essa. Ministro, Ana Paula Quinelli, da Rede TV. Ministro, a gente ouviu o senhor falar, então, que o documento não é definitivo. A gente ouviu o senhor falar, então, que o documento não é definitivo, que ainda não está fechado e que os chefes de Estado vão negociar. E eu gostaria de saber, então, quais são os temas caros ao governo brasileiro ou à presidência que devem ser, talvez, levados à mesa nessa semana, pensando, principalmente, que os principais parágrafos que foram retirados do texto, ou os trechos que foram retirados do texto, eram temas importantes para o Brasil, como, por exemplo, a possibilidade de rever algumas patentes, a Convenção sobre Biodiversidade, garantia do direito ao país que tem a biodiversidade e outras regras que também foram tiradas do documento. Quais vocês acham, então, que são os temas que a presidência vai levar para esse debate? Me perdoe, eu vou voltar àquilo que eu tinha dito. Eu não estou fazendo parte da comissão de negociação e eu não quero ficar enrolando vocês. Eu, de fato, não tenho esses temas alinhados, não tive possibilidade de me sentar com o André Corrêa do Lago e com o Alexandre Figueiredo para precisar desses temas. A nossa posição o tempo todo foi a rejeição à economia verde como uma espécie de obrigação de cumprimento de regras ambientais pelos países em desenvolvimento que, coincidentemente, são os países que têm maior preservação ambiental ainda, maior cobertura florestal, por exemplo, e uma exigência, na lógica essa, e uma exigência da participação dos países desenvolvidos e que já devastaram muito mais o meio ambiente em termos de um compromisso deles com a sustentabilidade nos países em desenvolvimento. Essa é a lógica final, mas em pontos detalhados eu não tenho autoridade e conhecimento para poder te responder. me peço desculpa. Ministro, Maurício Stácea do UOL. Queria voltar a falar dessa questão que é a sua visão de que o acordo ainda não está, não é definitivo. Eu ouvia, uma hora atrás, com bastante atenção, a entrevista do ministro das Relações Exteriores, da ministra do Meio Ambiente, ambos expressaram não só satisfação, como eu diria alívio por terem conseguido a aprovação desse rascunho final. O senhor manifesta uma posição totalmente diferente, levando a gente a achar que está aberto ainda o texto. Eu queria saber, embora, como o senhor mesmo disse, o senhor não é, não fez parte da equipe que negociou isso. O senhor está manifestando uma opinião pessoal, é uma posição de governo, o senhor conversou com os dois ministros depois que foi aceito esse acordo, ou uma terceira hipótese, o senhor está preocupado que a reunião fique esvaziada nos próximos três dias por conta da aprovação desse texto agora. Vamos tentar ser bem claros aqui entre nós. O Brasil foi o país, é o país anfitrião desta conferência e assumiu desde a madrugada de domingo para segunda-feira a coordenação dos trabalhos. O grande alívio, a grande satisfação dos nossos negociadores é que nós chegamos a um texto base, porque o pior dos mundos era não haver nenhum texto. Então, tem um degrau de conquista já estabelecido e que, portanto, é uma vitória que você não vai sair sem um documento final. A partir daí, você pode ainda seguir trabalhando. Então, não há contradição entre aquilo que eu falei. Não. A partir daí, você pode, a meu juízo, avançar ainda mais a partir da chegada e da discussão dos chefes de Estado. Essa segue sendo a nossa perspectiva. Várias das questões que nós tentávamos incluir e que não foi possível e nós, em nome de um consenso, abrimos mão, essas questões, evidentemente, elas podem voltar a discussão. Sempre com cuidado nosso de não forçar o tecido. Sempre com cuidado diplomático de não criarmos uma crise a ponto de um fracasso do texto final. É nesse sentido que eu estou dizendo que há essa possibilidade. Estão me avisando aqui que o nosso tempo está esgotado, é isso? Bem, eu quero agradecer a todos os senhores. Deixa eu fazer uma última pergunta. e eu posso depois falar mais individualmente com as pessoas. É que a organização está me dizendo que a sala deverá ser ocupada por uma outra atividade. Quero agradecer, me disponho a seguirmos conversando. Você acompanhou a reapresentação da entrevista do ministro Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República sobre a participação da sociedade civil na Rio Mais 20. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.